Games em mídia física e consoles é na Games Hunter E skins iradas para o seu console é na Popiart Skins Links e cupons de desconto na descrição E aí galera do canal do Sidão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo seguinte Hoje eu quero conversar com vocês, supor com vocês Quais os reinos que o Kratos pode acabar visitando, que a gente pode acabar explorando No próximo jogo da saga God of War, no possível novo God of War 2 aí Ou parte 2, vai saber o título né Eu já fiz um vídeo aqui bem legal falando de quais deuses ele pode enfrentar E não só jogando um monte de deuses na mesa não viu cara Eu fiz vídeo mostrando o que realmente, de acordo com o que a gente viveu nesse primeiro jogo O que pode nos levar a enfrentar esses deuses Ficou bem legal o vídeo, clica no card pra assistir Então vamos hoje ver quais reinos que faltam a gente visitar dos 9 que tem na mitologia nórdica né Então já aproveita e se inscreve no canal, são vídeos todos os dias Você não vai se arrepender, deixa o like pra ajudar E ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo do God of War aqui Bora ver quais lugares nós podemos visitar no próximo jogo Primeiro temos que dar um reminder aqui do que a gente já visitou no primeiro jogo cara Sim, porque ao total são 9 reinos da mitologia nórdica E quais que a gente já viu nesse primeiro jogo Que a gente já andou, que a gente pode viajar pra eles à vontade durante o nosso gameplay O primeiro com certeza é Midgard, que é o reino que o Kratos vive E como eu disse em outro vídeo aqui de teoria Eu acredito que Midgard seja o mundo em si, a terra Que a própria Grécia por exemplo esteja em Midgard Então um dos 9 reinos é Midgard, que é o reino dos humanos, dos mortais E é ali que o Kratos mora com o Atreus Que é o mais amplo que a gente pode estar explorando Outro reino que a gente visitou foi Alfheim Que é o reino dos elfos de luz, os elfos brancos Que é aquele que a gente visitou e viu uma guerra entre os elfos brancos e os negros Os escuros, que é um reino todo mágico e tudo mais E basicamente o primeiro que a gente explora saindo de Midgard no primeiro jogo E aí nós visitamos também Muspelheim, que é o reino de fogo Que é o reino que tem a área de desafios ali Que a gente pode fazer desafios e por fim enfrentar uma Valkyria E outro reino também que serve mais como uma área de desafio no primeiro jogo É o reino de Nilfheim, que é um reino de névoa, cara Névoa absurda e até tóxica, névoa que pode te perturbar O propósito dele no jogo é fazer aquele desafio de conseguir as armaduras melhores e tal Conseguir mais respeito, esse tipo de coisa Completando quebra-cabeças, enfrentando inimigos e tomando cuidado pra não morrer pras névoas A gente acaba também por visitar Helheim Que é mais conhecido também como Hel, o reino dos mortos, né? Mas dos mortos da parte ruim, podemos dizer Onde vão os mortos pra sofrer, os pecadores e tal Que visitamos com o Kratos empunhando as lâminas do caos E por último nós damos só um pulinho lá em Jotunheim Que é o reino dos gigantes Jotuns, né? Que a gente vai só no finzinho do jogo Pra jogar as cinzas da Laufey, da esposa do Kratos e mãe de Atreus Que a gente vê toda a profecia do que pode acontecer no futuro da saga Mas não dá pra explorar ali, a gente só entra ali pra jogar as coisinhas mesmo As cinzas e vai embora Então dos nove reinos da mitologia nórdica Nós já visitamos seis no primeiro jogo Midgard, que é o reino dos mortais Alfheim, que é o reino dos elfos de luz Muspelheim, que é o reino de fogo Nilfheim, que é o reino de névoa Helheim, que é o reino dos mortos E Jotunheim, que é o reino dos gigantes Embora a gente só dê um pulinho em Jotunheim Nada mais que isso E antes de falarmos os outros três Que a gente pode visitar no próximo jogo Eu quero comentar rapidinho quais que a gente pode revisitar no God of War 2 Porque eles não vão deixar seis reinos de fora e deixar a gente explorar só três Com certeza terão lugares que a gente vai poder visitar de novo Como por exemplo Midgard, que é onde o Kratos e o Atreus moram Eu acho que vai ser novamente o lugar principal de exploração do jogo Como foi no primeiro Afinal é o mundo mais normal, padrão que tem E que é mais aberto No conceito de jogo, eu digo né Então provavelmente nós vamos revisitar Midgard E eu acredito também que Jotunheim Porque Jotunheim é um reino que a gente mal fez nada nesse primeiro jogo E eu acredito que quando eles jogaram as cinzas da Laufey lá Algo vai mudar, algo vai acontecer Algo vai requerer que a gente visite Jotunheim novamente Ainda mais porque Odin quer muito ir pra Jotunheim E o Kratos e o Atreus e o Mimir foram os únicos que descobriram como ir pra lá Então eles vão querer ir atrás da gente, fazer alguma coisa E a gente vai acabar inevitavelmente voltando a Jotunheim E acho que explorando esse reino muito mais do que nessa primeira Nesse primeiro pulinho que demos nele E um reino também que eu não consigo ver deixado de fora É Helheim, que é o reino dos mortos do submundo Ele é um reino que a gente passa muito tempo nesse primeiro jogo Mas é um reino que faz muito sentido em voltar pra ele Em ver mais traumas do Kratos Porque esse mundo ele faz os seus traumas aparecerem diante de você Seus pecados Então acho que faz muito sentido a gente acabar voltando pra Helheim de alguma forma Todo o reino dos mortos, submundo, é sempre um reino muito bem explorado Dependendo de jogo, filme ou mídia Você tem noção aí? No God of War 1 a gente visita o submundo rapidinho só pra escapar dele No 3 tem toda uma sessão enorme no submundo Porra, tem jogo que é feito só pra você explorar o submundo Como Dante's Inferno, né? Que você passa o jogo inteiro no inferno Então eu acho que faz muito sentido sim Os caras botarem de novo Helheim pra gente explorar no próximo game É claro que Alfheim, Muspelheim e Nilfheim Podem voltar de alguma forma Até como Arenas também, por exemplo Mas eu acho que os 3 que mais são prováveis a dar a cara Reaparecer, a gente revisitar no próximo jogo São Midsguard, que é o mundo dos humanos Caso do Kratos E Otunheim Porque a gente só pisou em Otunheim, não fez nada E aí é muito importante pra história Acho que o centro da história tá em Otunheim E Helheim, porque Reino dos Mortos sempre vinga Sempre vale a pena Então acho que vai aparecer de novo Agora, quais reinos que a gente pode acabar visitando no próximo game Mas pra valer Pra ter missões dentro dele Fazer muita coisa Parte da história desenrolar nesses reinos Eu acho que um que a gente pode passar rapidamente Assim como passamos em Alfheim no primeiro jogo É o reino de Svartalfheim Porque o reino de Svartalfheim É casa de duas espécies Dois seres Duas raças Muito importantes no universo da mitologia nórdica Um, que são os elfos negros Então, lá em Alfheim não era a casa dos dois elfos? Não Lá em Alfheim é só dos elfos de luz Os elfos negros estavam invadindo lá Então, em Svartalfheim É a casa deles É da onde eles vêm Então é o reino deles Dos elfos escuros E reino também dos anões Então acredito eu que Sindri e Brock Possam de alguma forma nos levar pra lá Pra conhecer a casa deles Onde eles moram Ou alguma coisa importante Com outros anões também vai saber Pra quem não sabe Svartalfheim é um reino todo cheio de grutas Todo cavernoso, tá ligado? Parecem dungeons e coisas assim É muito mais underground Sem luz do sol Nem nada do tipo Por isso os elfos escuros, por exemplo E também faz sentido com os anões Já que anões são ferreiros e tudo mais Então eles viverem debaixo de grutas E coisas assim Assim como, por exemplo No universo do Senhor dos Anéis Então eu acho Seja pelas consequências Do que nós vimos em Alfheim Seja pelo Sindri e pelo Brock Que nós vamos sim visitar Svartalfheim No próximo jogo Nem que seja uma curta passagem por lá Outro reino que faz muito sentido E acho que vai ser necessário A gente visitar no próximo game É o reino de Vanaheim Pra quem não sabe Vanaheim é a casa dos deuses Vanir Por exemplo, casa de Freya, cara A gente sabe que a Freya Por uma maldição de Odin Ela tá presa em Midgard Ela não pode sair de Midgard Se ela tenta sair Ela é puxada de volta Como a gente viu Quando ela nos levou pra Alfheim Que ela acabou sendo puxada ali Desintegrada Porque ela voltou pra Midgard E lá naquela casa Que ela tem em Midgard Debaixo da tartaruga gigante Tem uma janela mágica Que ela tá olhando Pra um outro reino E esse reino Que ela tá olhando É Vanaheim Que é a casa dela Ela tem saudade de estar lá E Vanaheim é um reino muito bonito É um reino cheio de vegetação Cheio de flores Árvores Vida animal E o caramba É um reino realmente Muito bonito E até assim Podemos dizer Paradisíaco É tudo bem bonito Bem verde Bem vivo E também um reino repleto de magia Por isso que Freya É uma deusa que sabe tanto Lidar com magia E com os animais Então já que a gente tem Tanta relação com a Freya Assim Nós estamos vendo Tudo que tá acontecendo ao redor dela Provavelmente ela vai voltar No próximo game Querendo vingança por exemplo Eu acho que faz sentido A gente visitar Vanaheim E até sei lá Conseguir de alguma forma Quebrar a maldição de Odin Pra ela voltar pra Vanaheim E poder ser livre Além de conhecermos Alguns deuses Vanir também Vai saber Eu acho muito interessante Muito importante Pra saga Que isso aconteça E pra finalizar Acho que o reino Que todo mundo tá esperando Todo mundo tá nervoso Querendo ir pra lá O reino de Asgard Que é o reino Dos deuses Aesir Como por exemplo Odin Thor E os mais importantes Aí que você já conhece Asgard é um reino Cheio de regalias Podemos dizer De castelos gigantes De coisas bonitas Tudo meio que de ouro Dourado Tá ligado Com aquela imponência De deuses E também É onde fica o portão Pra Valhalla Por exemplo Que é o paraíso Aí dos heróis Que morrem em batalha De todo grande guerreiro Que morre em batalha Com honra Ao invés de ir pra Helheim Sofrer Ele vai pra Valhalla Que é onde Odin Tá construindo o seu exército Dos melhores guerreiros De todos Pra disputarem Pra guerrearem Durante o Ragnarok Considerando pra onde A história tá indo Considerando que Thor provavelmente Vai vir atrás da gente Tudo mais Que Odin Tá de olho em tudo Provavelmente a gente Vai acabar Caindo em Asgard De alguma forma E eu não acho Que a coisa vai ser bonita Quando a gente for pra lá Então Três reinos novos Que a gente pode Acabar visitando Que a gente não viu Ainda nesse primeiro jogo Que é os que faltam Dos nove A gente já viu seis Faltam três Asgard O reino dos deuses Aesir Vanahe O reino dos deuses Vanir E Svartalfheim O reino dos elfos negros E dos anões Fora revisitar alguns reinos Que faz muito sentido A gente explorar eles Mais vezes Que é Midgard Onde tá a casa do Kratos Jotunheim Que é o reino dos gigantes E Helheim Que é o reino dos mortos E agora eu quero saber Se você concorda comigo Você acha que a gente Vai visitar esses três reinos E até revisitar esses três Que eu falei Mais seis reinos Pra explorar no próximo jogo Aproveita e comenta também Qual é o reino Que você tá mais louco Pra ver, visitar, jogar E explorar no próximo game Da saga Enfim Se inscreve no canal Pra não perder mais nenhum vídeo São vídeos todos os dias Deixa o like pra ajudar E ativa esse sininho Pra não perder mais nada Muito obrigado Um grande abraço E aqui Foi o Sidão do Game E ativa esse sininho